Nessa carta querida, e muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa carta querida, e muitas felicidades, muitos anos de vida, e Deus te dê muita saúde e paz. E os anjos digam amém, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário.